Hoje o papai passou batido, ouvi a sirene e parei, baixei o intro Não teve buchicho e nem prejuízo As tatu no corpo deixa qualquer uma breque As minas já saem pra me trambar, vem de leque Hoje tá lua, as modelos de favela tá no pião na rua Joga pra um camisa, não tem, mas a pesada é sua Tem bebê que desvirtua, mas é humildade pura Gente lá, coste no bolê, nós tá boneco Termina que quando me vê fazia teu treco Mas essa é de sinistro, é topo reto E pra fechar com as bebê, nós é discreto Gente lá, coste no bolê, nós tá boneco Termina que quando me vê tem piripop Tô com balabona, sobe funda, chá de ice E minha carona tá com a rola do ar O céu se vai, a lua ilumina a maldade Que Deus proteja minha comunidade Afaste todos que são falsidade E quanto elas quer gozar com o pande Três bolas tá acionando o GM Vem te encher das garotas e os pés na porta Lá do leste do mar, porque tem vida libidinosa Mal olhado pode até trauma Tenta, tenta, mas não alcança Lá que é meu corpo e melde que é sete Mas leva uma mesmo, mas não de pé Então desce mais uma de bucana As cruz de amante tirado da plana Eu que as quatro balas e ela está no pé Entre ela e a morena eu nem sei Pela rua, rupa, porque tá mó lua Firmão de pé, vários ecoa Me lembro quando nós não tiram da passagem Vou ficar mal aqui de trato sem carenagem Oh, 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 oh Sorayama pisa no rubô Trava as bandida que tem rostinho de verbo Show de maloca, elas brotam grudas e não soltam meu pescoço de cartier Beat se derrete, vem que nem que bom Relaxa, bema, fuma, ron Só maloqueiragem cria de comum Que as bebezinhas se divertem sem carro nenhum Beat se derrete, vem que nem que bom Relaxa, bema, fuma, ron Só maloqueiragem cria de comum Que as bebezinhas se divertem sem carro nenhum A vida acelerada, o motor vibra trazendo Adrenalina na veia do maloqueiro Esquantado que se enrolou, desentocou os robôs E o GM traz melódia cativante Nos paredão só toca funk, pra culpa só sobe escando Parei de tomar uíste, só água e refrigerante Na pista inteligente, cheiroso e importante Eu segui em frente, calmo e confiante Trava nos vossos realidade, inspira na comunidade Lembro mano, raridade, rimando, sagacidade Mostrando a sua cidade, igualdade e humildade Esquivando, nos falsidade, colando com os de verdade Hoje nós tá o pataco Fornando gasto pra caralho Chiquitinho garota e joado A gata acompanha do lado Tão perguntando pra mim como é que é que pode Como o neguinho da favela anda de lacoste Mas só pra mostrar que eu não preciso de vocês pra nada Nós passa debochando é um tapa na cara E hoje as partes desse lado quer se aproximar Tá dando um salve perguntando qual é o jet par Tá vendo que tudo mudou, ora como nós tá Deixei a verra descansando em outro patamar Não sei se eu vou te ver Não sei se eu vou te ver no BM Eu pensei em caber cedo, se enjoei na tal GLA Liguei o meu mano GM, trouxe as gramas de M A resenha tá fechada e não vai fumaçar Sobe mais um, enquanto elas rebolam e mexem O bumbum, tapa na rabo e pina e pede mais um Os malocas querem aventura, a gata se segura Sobe mais um, enquanto elas rebolam e mexem O bumbum, tapa na rabo e pina e pede mais um Os malocas querem aventura, a gata se segura Chegou parte o peão, a cara do enquadro negro em mó chavão Elas perguntam onde eu tô com meu carro bonito Longe da quebrada e sem ter que ligar pros bico que desacredita Que nunca botou uma fé na minha correria O comentário era que eu ia traficar Do fundo do poço meu ensorço deixa claro que é questão de acreditar E quem falou que nós não ia chegar aqui Nós não ia poder, nós não ia furgar Tem que se perguntar como eu enriquei O segredo é o silêncio, o magófio eu comprei E quem falou que nós não ia chegar, que nós não ia poder Que nós não ia furgar Tem que se perguntar como eu enriquei O segredo é o silêncio, o magófio eu lancei E a a a, e a a, e a a, e a a, de me deixa A pala a turudu, turudu, turudu 12 tempo o papo erretou Todo corre do dinheiro só progresso Velho ditado de quem sempre luta alcança E a goma pra minha mãe era o meu sonho de criança Longe das amizades que tá com dinheiro ou fama Façante de nave fumando do racho, conjunto da Nike Porque nas antigas era emprestada Hoje vou lá no Anália, compra lacoste mais cara GM gasta mais de 20k numa balada Eu te levo, siroca, as bandidas me esprega no ferro do camarote Gata hoje você fora, o mundo gato tá de lado Joga um like, choque, ela frutinha, o funk mais amado Uma gotinha, nada rogou, combinou com a minha 24 Monta na garota, dormindo, olho grau, segura pra tu não ficar Tombe no caminha 24k, monta na garota, dormindo, olho grau, segura pra tu não ficar É o WG Splat Funk, tá bom?